Música Aqui a Postos, o gigante, de campo maior para o Piauí, para o Brasil, para o mundo, Otávio Ribeiro Neto, boa tarde, seja bem-vindo, quais são as informações? Olá, Aliezer, boa tarde a você, boa tarde ao povo que nos acompanha em casa pela tela da nossa O Dia TV. O destaque do portal O Dia de Hoje, Aliezer, são as queimadas que estão tomando de conta do Piauí de norte a sul e já tem cidade no nosso estado entre as que mais possuem foco de queimadas em todo o território nacional. Para você ter uma ideia, nos 15 primeiros dias desse mês de agosto, já foram 830 focos de queimada em todo o estado do Piauí. Isso representa um aumento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 551 focos de queimada. Um painel do Programa de Queimadas Nacional aponta os municípios com o maior número de queimadas em todo o país. No Piauí, aparece a cidade de Uruçuí, entre as 30 cidades do Brasil que mais possuíam queimadas nesses 15 primeiros dias. Na cidade de Uruçuí, Aliezer, foram 150 focos, 154 focos registrados em apenas 15 dias. Depois, aparece o município de Floriano e também de Riacho Frio. A lista dessas cidades você encontra lá no nosso portal dia.com. Muito bem, Otávio. Tem mais algum destaque ou por hoje é só? Por hoje é só deixar essa curiosidade para o telespectador correr e acessar o nosso portal dia.com. É, exatamente. 24 horas, a qualquer momento, não cai em fake news, acesse o portal dia.com. Muito obrigado, Otávio, pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima, Aliezer. Grande abraço.